Vem finalizando a volta, cruzando a bandeira quadriculada para ficar feliz debaixo do capacete. Fatura vitória Felipe Drogovic. Uma corrida irretocável, né, Self? Não dá para dizer o que poderia ter sido melhor para o Felipe Drogovic esse fim de semana. Momento da celebração para o Felipe Drogovic. Destaque ali no vídeo. Ele de pé no carro. Fui os cerrados comemorando muito essa vitória. Vitória que lhe dá neste momento do campeonato, depois de quatro corridas, a liderança da tabela de pontos 45 para o brasileiro. Vamos ao hino brasileiro. O que é a pleasure? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Emocionante, a belíssima música, o nosso hino, o hino nacional brasileiro executado depois da vitória dele, Filipe Drogovic. E já recebe ali o troféu pela primeira colocação. Um dos pilotos mais esclarecidos, um dos pilotos mais pés no chão que eu conheci, um cara que não tem medo de reconhecer erro, que não busca desculpa para o seu desempenho e que tem aí a oportunidade novamente de performar muito bem e fazer o que ele diz que ele tem que fazer. Impressionar na Fórmula 2 para aí sim sonhar com passos maiores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL